Esse filme é recomendado para quem gosta de filmes sobre a máfia nova-iorquina. Sob Ataque é distribuído pela A2Filmes aqui no Brasil e está te esperando no seu app de filmes favorito. Mas se você quiser saber mais antes de ver, fica aqui e eu te conto. Máfia italiana em Nova York versus máfia russa, polícia no meio, tecnologia de espionagem, um pouco de galhofa, escalações fora do padrão hollywoodiano e algumas das melhores sequências de luta coreografada que você vai ver. Mas antes eu te pergunto, o que você seria capaz de fazer para livrar a sua irmã da ameaça de um homem violento? O Marcos vira um animal para livrar a Reina de um mafioso. Eu achei que esse filme começa com uma premissa muito maneira e foca bastante na relação entre os dois irmãos. Isso humaniza muito a história, porque nesse tipo de filme a gente já está acostumado a ver uma relação de interesse amoroso ou a defesa de um filho, mas raramente é uma relação entre irmãos. Então isso já me chamou a atenção de cara. Como é um filme de espionagem, temática policial, investigação, justiça, e quando eu falo justiça é aquela com as próprias mãos, o nosso protagonista, Marcos, vai passar por todos os arquétipos de um filme desse gênero. Tem um expert em tecnologia, tem a polícia corrupta, tem um policial bom que persegue, mas depois vai fazer tudo para ajudar o protagonista, tem alguém que precisa ser salvo, e tem lugares impenetráveis, mas que obviamente vão ser invadidos pelo nosso herói. Só que esse filme prova que o herói de ação não tem que ter buks e abdômen tanquinho para entregar o que precisa, não. Ele precisa sim ter um soco pesado e oferecer para a gente cenas muito bem coreografadas. E entrega-lo. O vilão aqui pega pessoas despreparadas e faz elas fazerem o que for preciso em troca de dinheiro. O problema é que em algum momento um deles vai perceber como é que esse jogo termina. Aí ferrou. O Mid-Zayder entrega tudo nesse filme e o restante do elenco também está sensacional. Sob e Ataque é distribuído pela A2Filmes, está te esperando no seu app de filmes favorito, tem legendado e também dublado. Deixa eu ver. Estão esperando o quê? Corre para ver. O que aconteceu com o seu nome? Eu quero saber. E aí E aí E aí E aí Obrigado.